Passe para o Black, limpou bem a jogada, fez a pedalada, arrisca o chute! Sensacional a defesa do Matheus! Do Goiás, do Henrique, a sobra do Daniel Santos, arrisca de longe! Saltou bem o Matheus mais uma vez, uma grande defesa do goleiro do Palmeiras! Agora é a vez do Palmeiras, acelerando o jogo, o goleiro do Palmeiras, o lançamento é para o Gabriel Silva, vai na cara do gol, bateu o Márcio! João Marcos, fez o giro, encontrou o espaço, toque para o Daniel, tenta o chute, saiu travado! Gabriel Silva, faz a jogada, tentativa de chute do Valdenilson na sequência, acabou perdendo uma grande chance! Gabriel Silva, no pé, canhoto, chute, Márcio! Marcelinho, clareou para o chute, a bola na rede, pelo lado de fora! Autorizados os jogadores do Palmeiras, olha a batida, golaço! Gol do Palmeiras! Na cobrança de falta do Caio Cunha! É João Marcos contra Matheus, os dois posicionados, arbitragem autoriza! Vem para a batida, João Marcos! Gol do Goiás! Faz o passe, buscando o Robinho, invade a área, o chute com o pé canhoto! Olha a sobra! Gol do Palmeiras! Luan Ribeiro, camisa 17! A temporada 2020, essa temporada atípica do futebol brasileiro, tenta o Palmeiras, Gabriel Silva no chute! E o Márcio para fazer a defesa, na torcida pelo Matheus, o torcedor do Goiás querendo o gol de empate do Daniel! Está posicionado, ajeita o corpo, vai para a cobrança! Gol! Tenta agora, Robinho! Enfiada de bola para o Juan Ribeiro, espaço para o chute, rola a bola para o Gabriel Silva! Gol! Gol do Palmeiras! Gabriel Silva! Já nos acréscimos do segundo tempo! Graças a Deus! Obrigado.